Meu nome é Favela, agora é sério. Estamos aqui com a Secretária de Promoção Social, Sra. Gisleine. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Sra. Gisleine, todos os meios de comunicação vêm divulgando que nos próximos dias vai ter a maior frente fria dos últimos 15 anos. O que a promoção social está fazendo com a chegada desse frio? Então, na verdade, em relação aos moradores de rua, nós temos quase 10 moradores de rua. Então, tem uma equipe que a gente sentou e conversou e o que a gente decidiu? Nós vamos abrigá-lo eles por esses dias de frio aqui no Ginásio Esporte. Lá dentro do Ginásio Esporte tem um vestuário lá dentro, um local grande que dá para a gente colocar uns colchões, a gente está até, fica aqui o apelo, quem quiser doar colchões para a gente pode trazer para cá. Nós conseguimos cobertores e assim, estamos arrecadando também alimentos para a gente fazer uma sopa para eles à noite. Eles vão entrar por volta de umas 8 horas da noite, que saem às 8 horas da manhã. Então, eles vão ter um abrigo, um teto para eles ficarem esses dias de frio para não acontecer o que já aconteceu há dois anos atrás, que faleceu um morador de rua. Como hoje nós não temos abrigo, nós não temos lugar para levar... Provisório, né? Você encontra essa friagem que estiver aqui, vocês vão fazer esse projeto acolher, né? Isso, esse projeto acolher, a gente decidiu fazer, por a gente não ter, a gente pensou e decidimos que esse local seria o melhor local. Aqui no salão não dá, porque às vezes tem algum evento aí que vai ficar complicado. Vocês vão utilizar o Ginásio Esporte. É, mas não é bem o Ginásio, é o vestuário que fica dentro do Ginásio. Então, se tiver algum jogo, vai ter normalmente, mas o vestuário a gente vai abrigá-los, vamos estar conversando com eles hoje, para ver se eles aceitam. E é a forma, é a possibilidade que a gente achou agora, no momento, para a gente estar tirando eles da rua. Certo, o local vocês improvisaram ali para receber eles no projeto acolher um abrigo. Isso, um abrigo. Agora, você acha que a maior dificuldade é fazer com que eles entendam isso, essa chegada do frio e tiraram isso? É, é bem complicado. Eles ficam receiosos, né? Eles ficam receiosos. Qualquer movimento, eles ficam... Mas nós vamos conversar, tem uma equipe já que já está conversando com eles, não sei se no momento conseguiram alguma coisa, ainda não fiquei sabendo, mas a gente vai conversar e ver se eles aceitam a vir, vir para cá nesses dias que está frio, 10 dias, não sei quantos dias vai ser desse frio, a gente quer que eles não fiquem na rua. Certo, o importante é que a população saiba que vocês estão cientes dessa situação e estão tomando as providências na medida do que vocês podem. Isso, eu digo que a gente pode. Tranquilo então, secretária, muito obrigado, bom dia. Obrigada.